Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garagem Notícias. Eu sou o Mali e, gente, é o seguinte. No vídeo de hoje, nós iremos responder uma pergunta que eu tenho recebido bastante depois dos últimos vídeos que eu fiz sobre a MT-15 aqui no Brasil, né? Eu sei que é um tema um pouco batido, mas eu tenho recebido essa pergunta muito no inbox aqui do canal e também no Instagram. Se você não segue a gente lá no Instagram, siga aqui, ó, arroba Garagem Notícias e também tem o nosso WhatsApp também que tá aqui no mesmo lugar. Mas eu sei que é um tema que já foi, né? Já foi um pouco batido. Mas a galera ainda tá me perguntando, Marlon, será que a MT-15 canibalizaria a FZ-25? Será que a Yamaha cometeria esse erro? Será que realmente faz sentido a MT-15 aqui no Brasil? Bom, vou responder aqui pra vocês, tá? Essa é a pergunta que eu recebi e também eu vou deixar a minha opinião e o que eu acho disso tudo. Eu espero que você comente aqui embaixo qual vai ser a sua opinião a respeito disso, beleza? Mais uma vez eu queria agradecer a todo mundo que me manda perguntas no Instagram e também no WhatsApp e todo mundo que deixa comentário aqui embaixo. Pessoal, não tô conseguindo responder todo mundo, mas eu vou respondendo conforme vai me dando um tempo aqui. Eu vou respondendo vocês com mais calma, beleza? Mais uma vez eu peço pra você se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like e compartilha com o seu amigo tudo que será dito aqui nesse vídeo, beleza? Se você tem um seguro, faça o seguro, colocou, eu tô sentando aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias. Assim como se você não quiser pagar caro numa moto zero, MaxMotos aqui vai te ajudar na sua compra de moto usada, beleza? Vamos lá então. Bom, sobre a MT-15, né? A galera tá em dúvida aí, falando a respeito, né? Que a Yamaha se trouxesse a MT-15, canibalizaria a FZ-25. E galera, eu vou ser bem honesto pra vocês, eu acredito que não. Porque a FZ-25, ela tem uma excelente aceitação aqui no Brasil e tá emplacando demais. E é uma categoria que a Yamaha não pode simplesmente abandonar aqui no Brasil. Não tem como deixar a categoria de 250 street, né? 250 cilindrados a 300 cilindrados de fora aqui no mercado brasileiro. E o motor da FZ-25, ele comporta também a Lander, tá? A Lander também é uma moto que tem o seu alcance muito grande aqui no Brasil, por mais que ela esteja num preço ali, que pra muitos e pra mim também não seja um preço tão coerente assim. Mas não tem como a Yamaha simplesmente tirar a Lander de circulação, se mais nem menos, a não ser trazendo uma nova atualização. E a gente sabe que a FZ-25 e a Lander estão pra receber uma atualização no motor, né? No facelift, não vai ser um ganho, assim, de potência, né? A gente desconfia que não será um ganho, assim, de potência. Mas terá uma atualização, porque não tem como deixar a Lander do jeito que tá, né, meus amigos? A Lander precisa de uma atualização pra ontem. Não tem como deixar esse projeto do jeito que tá por mais alguns anos aqui no Brasil. Mas quando se trata de Yamaha, a gente fica meio assim, né? Principalmente na categoria da Lander e da FZ-25. E voltando a falar um pouco da FZ-25, a gente tem que entrar num consenso aqui que a Yamaha tá emplacando muita FZ-25. Vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. Olha só, esses números aqui que eu tô mostrando pra vocês é sobre os emplacamentos no mês de março na categoria Street. E como vocês podem ver, a CB300, por mais que é uma moto bem mais equipada, né? Bem mais atualizada do que a FZ-25, ela ainda ficou atrás da FZ-25 no mês de março. E lá no mês de fevereiro, ela ficou só um pouco atrás da CB300, né? No caso, a FZ-25 ficou só um pouco atrás da CB300. Mas em março, ela ficou na frente por 40 motos. Aí a galera fala, pô, mas 40 motos só é pouco. Gente, estamos falando de uma moto bem mais defasada do que a CB300. E a gente pode ver que, mesmo assim, a FZ-25 tá emplacando legal com mais de 4.000, quase 4.200 unidades emplacadas em março contra 4.158 unidades da CB300. Mesmo a CB300 sendo uma moto bem mais equipada, né? E atualizada do que a FZ-25. Então, partindo desse ponto, a gente já sabe que a FZ-25, ela tem uma excelente aceitação aqui no Brasil. E tá vendendo demais. E não é pra menos, né, meus amigos? Entre pagar mais de 30 e poucos mil reais numa CB300, nos grandes centros, eu tenho que deixar claro aqui, que nos grandes centros, a FZ-25 tá vendendo muito e o preço tá muito top, meus amigos. Aí a galera, né? Eu fiz um vídeo, esses tempos atrás, falando, né? Que o preço da FZ-25 despencou nos grandes centros, né? E eu deixei claro no vídeo, falei que nem em todos os lugares o preço tava bem coerente. Mas a galera ainda assim comentou, pô, mas aqui na minha cidade ainda tá 26 mil, 27 mil. E eu sei, tá, meus amigos? Eu não tô falando que você tá de tudo errado, assim. Mas é que nem eu disse no vídeo, nos grandes centros, principalmente em São Paulo, a Yamaha tá crescendo muito em números de emplacamento, principalmente nessa categoria de moto. Porque aqui em São Paulo, né? No estado de São Paulo, na cidade de São Paulo e principalmente no Rio de Janeiro, que eu tenho recebido vários relatos de inscritos falando que a FZ-25 lá tá com um ágio mínimo, tá com 200, 300 ágio e ágio, pra vocês terem uma ideia. Então isso colabora pra que a FZ-25 emplaque cada vez mais. Então mesmo que traga uma MT-15 aqui no Brasil, não afetaria a FZ-25 de uma forma tão grande assim. Porque a galera que compra uma FZ-25 é uma galera totalmente diferente que vai comprar a MT-15, por exemplo. Como vocês sabem, a MT-15 é uma moto que tem 18 cavalos, tem muita tecnologia, tem um câmbio totalmente atualizado com um motor com refrigeração líquida e uma moto bem mais linda, na minha opinião, do que a FZ-25. Mas o público da FZ-25 e Lander, por exemplo, é um público muito fiel, que precisa de mais torque pra andar na cidade, precisa de um conforto maior. Então assim, é outra pegada. O público que vai na FZ-25 dificilmente iria na MT-15. A MT-15 é pra rivalizar de frente com a CG-160 aqui no Brasil. E isso causaria um efeito de vendas gigantesco e proporcionaria também para que a Marra ganhasse cada vez mais espaço no mercado brasileiro. Ontem eu trouxe um vídeo falando a respeito disso, que as binárias, por mais que estejam aumentando a produção e ganhando mais dinheiro e emplacando mais motos em porcentagem de mercado, elas estão diminuindo. Então, muitas pessoas entenderam a proposta do vídeo, mas algumas eu entendi que não entenderam. Tudo bem, tá tudo certo, viu, pessoal? Comenta aqui embaixo. Tamo aqui pra ajudar, né, na linha de raciocínio máximo que a gente conseguir. Eu não oculto comentário de ninguém. Pode comentar, fica suave, beleza? Mas em relação à MT-15 e à FZ-25, é inegável falar que a MT-15, pra muitas pessoas, será a escolha mais lógica. Mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que a MT-15 canibalizaria a FZ-25, porque o público da FZ-25 é um e o público da MT-15 é outro. Por mais que muitas pessoas que estejam na FZ-25 vão vender a FZ-25 pra comprar uma MT-15, isso não quer dizer que a FZ-25 será prejudicada por conta da MT-15, porque a gente sabe que, no futuro, mesmo que a Yamaha não traga uma atualização, assim, que seja coerente, né, pelo que os padrões do mercado brasileiro estão se encaminhando agora, a FZ-25, no futuro, tende a perder tração do mesmo jeito, porque nós veremos, aqui no Brasil, TVS Hero com motos de povão, motos por povão, entendeu? Então, mesmo que a Yamaha não traga a MT-15, que, ao meu ver, vai trazer, tá? Ao meu ver, eu tenho plena convicção que a MT-15, dessa vez, nunca esteve tão forte pra vir pro Brasil, porque a gente sabe que o mercado perde isso, não tem como olhar pra o mercado brasileiro e olhar pra Yamaha no line-up que ela tem hoje e não ver que, no futuro, a Yamaha, com toda certeza, vai trazer a MT-15 aqui pro Brasil. Mas nada muda o fato, também, que a MT-15 é uma forma de defesa da Yamaha em relação a outras marcas que chegarão aqui no Brasil futuramente, porque, mesmo as outras marcas vindo pro Brasil com motos muito interessantes, com um catálogo muito bom, não tem moto na categoria da MT-15, né, por exemplo, não tem moto na categoria da MT-15 que bate ela, tanto em ficha técnica, quanto em custo-benefício, por assim dizer, né? Eu sei que aqui no Brasil ainda não tem nada de preço, mas você sabe que não tem como comparar a MT-15 com demais modelos de outras marcas que tem mundo afora. Então, assim, essa é a minha opinião, tá? Comenta aqui embaixo o que você acha, mas eu acho que a MT-15 não canibalizaria a FZ-25. Lógico que a FZ-25 perderia um pouco de vendas, né, por causa da precificação, mas tudo vai depender de como a Yamaha vai precificar a MT-15 aqui no Brasil, né? Então, vamos esperar pra ver, essa foi a resposta da pergunta que o inscrito deixou aqui no canal e eu não vou falar mais da MT-15 tão cedo, tá? A não ser que surja outra pergunta e que faça sentido eu trazer um vídeo aqui pra vocês, beleza? Então é isso, pessoal, fiquem com Deus, beijo no coração, vejo vocês às 6h30 hoje, hein? Vídeo no canal, são dois vídeos por dia, Badoá, um beijão, é nóis, tchau!